Eu não aguento ver nas redes sociais, nas emissoras, nos jornais, falando nessa política Eu dessa gente quero viver bem distante, nesse bando de farsante que em tudo só complica Em seus debates todos querem ter razão, mas a tal corrupção cada dia vai crescendo Assim a nossa nação é alesada, roubando de chuvisada, nossa grana vai mordendo Política não, política não, eu quero ficar distante do bando de ladrão Política não, política não, não posso ouvir falar nessa tal corrupção Gente graúda, toda uniformizada, o bando de urubusada, medendo a mão no povo Mas quem trabalha não é valorizado, todos vivem apertado igual o pinto no ovo Nas eleições vivem fazendo promessas, na deles não entro nessa, quero mais que exploda Daqui pra frente eu vou fazer assim, não voto mais em shopping, banana pra coxa toda Política não, política não, eu quero ficar distante do bando de ladrão Política não, política não, não posso ouvir falar nessa tal corrupção Política não, 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 política não,